Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar tentando, tá? Tentando, né? Ensinar, tá? Mais um passo a passo pra vocês aqui, dessa vez vai ser desenhando personagens, o personagem na verdade do Fall Guys, né? O jogo novo que saiu há pouco tempo aí, tá? Não sei se é novo, né? Eu sei que eu vou descobrir ele agora, tá bom? Vou desenhar um personagem sem skin, tá bom? Se caso você quiser ver mais vídeos assim, comente aqui embaixo que eu faço desenhos das skins, escolham as skins que eu possa fazer aqui no vídeo, que eu faço um passo a passo ensinando também como fazer as skins desse jogo, ok? Vamos usar hoje um lápis HB2 da Maped, tá bom? Canetinha Unipin, que é uma canetinha Nankin, apontador e uma borrachinha preta, se caso a gente precisar apagar o desenho, ok? Então sem mais enrolação, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e vem pro vídeo Vamos lá então pessoal, começar esse desenho aqui, tá? Primeiro passo aqui pra começar o desenho, né? Lembre-se, bem fácil de fazer, tá bom? Sendo sem skin, né? Vamos fazer assim então primeiro, ó Puxamos, primeiro passo, vamos puxar uma linha que vai vir daqui, ó Ela vai ser um pouquinho encurvada assim, tá? Desta forma assim, ó Ok, assim, beleza? Dentro desse círculo, dentro dessa linha aqui, a gente vai fazer um círculo aqui assim, ó Aí você me pergunta, por que que eu fiz essa linha aqui? Pois o personagem tá olhando um pouquinho pro lado, tá? Então vamos fazer, tirar a medida por aqui assim mais ou menos, ó Fazer o que agora? Nesse detalhe aqui do círculo que a gente fez no início, a gente vai fazer uma linha aqui, ó Pra cá Um pouquinho mais grossa agora, tá? Porque aqui era só um esboço, né? Vem um pouquinho pra cá com essa linha também, ó E aí vamos até aqui assim passar o outro lado da linha Então o outro lado da linha, a gente já puxa a linha pra cá, ó Aqui também, aqui em cima Vamos fechar agora aqui, ó Ó, desta forma assim, tá? Vai pausando o vídeo aí, pessoal, que você vai conseguir, eu tenho certeza, tá bom? Feito isso, então Na parte de cá agora aqui, ó A gente puxa uma linha Outra linha aqui também E você dá uma arredondadinha nos cantos, ó Desta forma assim, tá? Bem básico, né? Temos um pontinho aqui, um pontinho branco E aqui depois é tudo preto, tá bom? Que eu vou passar a canetinha depois, né? Deixa um espacinho pro lado aqui, ó E na parte de cá, do outro lado, a gente faz a mesma coisa Uma linha aqui Outra no lado, tá? Arredondo o cantinho também, ó E aqui também Mais um pontinho lá em cima E os olhinhos já estão prontos, tá, pessoal? Feita aqui a base toda, então Vou fazer assim agora Na parte de cá, a gente vai puxar uma linha lá pra cima, ó A gente vai dar uma arredondadinha aqui Como ele é quase todo redondo, né? A gente vai puxar a linha pra cá, ó Fecha ali por enquanto Aqui a gente puxa a linha pra cá, pra baixo, ó Vai acompanhando esse movimento aqui, ó Que a gente fez naquela hora, né? Puxa pra cá E aqui assim a gente vai fechar aqui, ó Como se fosse uma salsicha mesmo, ó Puxamos aqui Leva a linha pro lado, ó Assim Me lembrou agora muito o personagem do Salt Party Que esse daqui agora não... Puxamos a linha aqui, ó Desse jeito, ok, pessoal? Feito isso, então A gente deixa uma espera pra cá, ó Duas linhas E uma espera aqui também, ó Vai ser a parte dos braços, tá? Então assim, pessoal Vamos fazer a parte dos braços primeiro Então agora aqui, ó Linha pra cá A outra linha segue junto também Ela vai um pouquinho mais que essa daqui, ó Aqui Puxamos essa linha lá pra cima agora Assim E essa outra aqui no lado Ok Círculo grande aqui em cima Pra fazer a parte da mão, tá? Pra marcar a mãozinha aqui O que a gente faz agora? Puxamos a linha aqui, ó Arredonda o canto dessa linha Traz pra cá E vamos encaixar aqui, ó Ok? O primeiro dedo tá pronto, né? Parte de cá de cruzar a linha aqui agora, ó Faz assim, ó Um dedo E outro dedo, ó Esse dedo de cá vai subir agora aqui, ó E vai encaixar lá em cima, ó Aqui assim A gente faz um próximo dedo aqui agora, ó Assim Parte de cá encosta aqui também E aqui a gente faz mais uma Isso ficou bem explicadinho Acho que ficou bem explicadinho, né? Aqui assim a gente faz só uma pequena volta, ó Encaixa ali Beleza A parte de cá tá pronta, né? Vou fazer a outra parte agora A parte de cá, essa daqui vai ser um pouquinho diferente Então a gente puxa a linha aqui Aqui, ó Faz uma pequena voltinha aqui Tá? E aqui também Deixa assim por enquanto A parte de cá a gente leva lá pra cima, ó Aqui Faz uma linha no lado, assim Aqui na parte de cá a gente vai levar a linha inteira, ó Pra lá Aqui assim a gente faz uma pequena volta também Ele vai meio que aumentando o braço, ó Começa um pouquinho mais fino aqui Engrossa um pouquinho mais aqui A parte de cá vai levando lá pra cima E aqui também, ó Chegou aqui Mesma coisa quase, ó Puxamos a linha pra cá Tá? Vamos fazer o círculo de novo Porque você já sabe como é que funciona, né? Então fazendo assim Uma linha pra cá Encaixa o dedo aqui, ó Assim, beleza? Depois disso A gente puxa uma outra linha aqui, ó Pra cá Encaixa aqui Uma outra linha aqui também, ó Essa linha vem até aqui assim agora, ó Aqui E aqui assim a gente vai encaixar o primeiro dedo, tá? E aqui assim a gente vai encaixar o último dedo, ó Mas aqui tem quatro, Diogo Aqui tem cinco E aqui tem quatro Não, mas tem mais um no cantinho aqui, ó Beleza Fechou aí A gente puxa mais uma linha pra cá, ó Volteia, né? E tá pronto aí a segunda mãozinha dele, tá? Então Braços prontos Vamos fazer a parte dos pés Depois a gente faz todo o contorno do desenho, tá? Vai ficar mais fácil assim, né? Primeira parte dos pés aqui, então Puxamos uma linha aqui Tá? Outra pequena linha aqui também O pé é bem fácil de fazer, tá, pessoal? Na parte de cá a gente puxa uma linha um pouquinho pra cá agora E essa outra aqui a gente puxa aqui assim, ó Beleza Faz uma linha pra baixo Aqui a gente vai levar uma linha grande, ó Dá uma pequena voltinha aqui E vai encaixar nessa parte de cá, ó Assim, ó A gente encaixa aqui Beleza Fechou aqui Fechou aqui Lembrando que o personagem aqui Ele tá sem skin, tá, pessoal? Tá na skin original mesmo Acho que quando começa o jogo Se não me engano é assim, tá? A parte de cá agora a gente puxa uma linha pra cá, ó Meio arredondada A linha vai descer até aqui embaixo, ó Assim E na parte de cá a gente vai só encaixar aqui, ó O pézinho dele Assim Beleza Tá ok Pés feitos, mãos feitas, né? Vamos fazer agora o contorno do desenho E marcar a região que a gente quer que apareça, ó Na parte de cá a gente puxa uma linha aqui, ó Mais grossa Assim Tá? E na parte de cá também, ó Aqui Na parte de cá vai subir agora aqui, ó Fazer bem direitinho o contorno do desenho Aqui Vai levando pra lá Mais cima também, ó Chegando aqui a gente para aqui assim, tá? Aqui a gente não continua Leva a linha aqui pra baixo, tá? E aqui assim A gente faz uma pequena voltinha, ó Aqui E aqui a gente vai até aqui assim, ó O limite é esse, tá? Fica uma sobrinha ali nas pernas, né? Que não aparece aqui, ó Agora eu pego a borracha, tá? Passo aqui As partes que eu não quero que apareçam Que nem esse aqui também eu não quero que apareçam Todos esses esboços que a gente fez aqui A gente pode estar apagando Se você preferir apagar depois de passar a caneta, beleza, tá? Eu vou apagar agora pra vocês entenderem melhor o desenho aí também, né? Mas eu costumo sempre apagar depois que eu passo a canetinha, né? Mas no vídeo de hoje eu vou explicar melhor Então aí a questão do esboço, né? Já faço aqui pra vocês também A parte do lápis eu passo antes da borracha, né? Aí fica melhor pra vocês também entenderem, tá? Feito isso então, pessoal Agora eu vou estar usando a canetinha Nankin Que eu sempre uso aqui, né? Nos vídeos, tá? Vou fazer todinho o contorno do desenho, tá bom? Pra isso eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Então eu já volto Não sai daí que vai ficar legal no final, hein? Então é isso aí, pessoal Espero, tá? Que vocês tenham gostado do desenho, né? Espero também que vocês tenham conseguido fazer na sua casa aí, né? Não esquece, se você conseguiu Deixa o like aqui embaixo, tá bom? Pessoal, tira a foto aí do desenho E me marca no Instagram O primeiro link aqui da descrição é o meu Instagram Me segue lá e me marca na sua foto, ok? Não esquece também, se você gostou mesmo, de verdade Compartilha este vídeo, tá bom? E comente aqui embaixo se você quiser Se você quer que eu faça, né? Mais desenhos aí desse jogo aqui Que é o Fall Guys, beleza? Posso fazer também skins, né? Eu acho que o próximo vídeo que eu vou fazer desse desenho aqui Vai ser desenhando a skin da galinha A chicken skin, né? Talvez eu faça aí, beleza? Forte abraço a todos vocês Muito obrigado por assistir o vídeo E até o próximo vídeo, né? Fui 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 Fui